Eu te falei, não se envolve no meu mundo Que desse jeito tu vai ficar maluca Mas como sempre tu é muito existente Então rebola gostoso e vem quicando na minha frente Vai no Dory Man, o rebola gostoso vai no Dory Man O quica, quica, quica vai no Dory Man E desce com jeitinho vai no Dory Man, no Dory Man Dory Man, o rebola gostoso vai no Dory Man O quica, quica, quica vai no Dory Man E desce com jeitinho vai no Dory Man Eu te falei, não se envolve no meu mundo Que desse jeito tu vai ficar maluca Mas como sempre, tu é muito insistente Entre o rebola gostoso e vem quicando na minha frente Vai no Dory Man E rebola gostoso vai no Dory Man O quica, quica, quica vai no Dory Man E desce com o jeitinho vai no Dory Man No Dory Man O rebola gostoso vai no Dory Man O quica, quica, quica vai no Dory Man E desce com o jeitinho vai no Dory Man No Dory Man Vem! Eu patrão Luquejo e Pinto, Alô Marcore P2 Auto Posto E o patrão tá com a tua abraçando olhos Lá pra cima Dory Man Eu te falei, não se envolve no meu mundo Que desse jeito tu vai ficar maluca Mas como sempre, tu é muito insistente Então rebola gostoso e vem quicando na minha frente Vai no Dory Man O rebola gostoso vai no Dory Man O quica, 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 quica vai no Dory Man E desce com o jeitinho vai no Dory Man No Dory Man No Dory Man E rebola gostoso vai no Dory Man O quica, quica, quica vai no Dory Man E desce com o jeitinho vai no Dory Man Meu patrão Pablo Gouveia Colossomel Carnaúba é nóis Vai cego Se é Mateus Leite é pra tocar no perda Ai, ai, balança pro papá Aras 4M, Aras Biserro Tamo junto É o Dorime, papá